Música Música Porra, é seu... Caraca, velho Editor sofá agora, pai? Pai, eu tô vendo isso com o Gmail Fica comparando aí, esse cara já xinga já nos vídeos Pô, mas você fica o dia inteiro no sofá Ainda traz risco pra casa de vírus Pessoal, eu quero o sofá aí Pai, o que você tem pra falar dos meus seguidores? Os bicho é brabo ou não é, mano? Muito, pai, muito demais Mano, eu entrei na brincadeira, postei, tem um vídeo no feed Depois vocês conferem lá, família Deu comentário? Muita emissão fata na área, em quarentena Ele achou que era brincadeira aqui, mano? Brincadeira não, pai Deve até ter videoclipe Pai, tem até videoclipe É Fazendo Olha essa tosse aí, pai De boa, tranquilo, tô muito cuidado Foi só gripe aí Ah lá, pai, você que fez essa parada aí? Eu, parceiro meu O nível de dificuldade é grande aqui, pai Você viu Fez na mão mesmo pra nós? Na mão Caralho, dá até dó de me empinar, pai Pode soltar de hoje? Pode soltar hoje, pai Tudo pode soltar mesmo Tá, tá, mano Oh, satisfação aí, pai Vai empinar também, pai? É uma minha, uma tua, gente Tá, chove, vou empinar com essa, mas Valeu, pai Vou dar já, já Vou subir ela aí Tem fio quatro? Deixar ela no No cantinho aqui É, deixar aqui senão os meninos Top, pai Valeu Quem diria, hein, que a Infância ia voltar, hein, galera Estamos em quarentena E o jeito é Ficar em casa de boa Desfilei na cabeça Fazendo aquela rabiolinha Apenar uma pequena galagem ali Esperar o sol baixar Enquanto isso fazer aquela rabiolinha monstro Aperta o 30 Deu 30 Apertou não, viado Avisão, Fels Aperar uma pipinha Comer um bolinho Na quebrada de onde é acima Isso aí é louco Isso não tem preço Bolinho de leite Lembrada O bolsão passando Foguetão Você ouviu o barulho Ó, ó, ó Foguete, foguete Passou Passou Eita, você roubou Passou Empinando a pipinha da laje, galera Linhazinha pura Foi Por aí Subi de baixo Subi de baixo Olha o Dany ali Ixi, será que sabe empinar? Ixi, ixi, ixi Nunca empinou pipa, velho Como é que vai empinar? Vem buscar, pato Olha lá, sabe nem empinar, filho Olha o jeito Dá um zoom nele lá, pai, empinando Dá um zoom nele aqui, ó Aqui, ó Dá um zoom nele lá Não sabe nem desbicar, ó Vou cortar ele Olha a câmera lenta esse zoom aqui, filho Calma, mas grava o pipa, cara Qual que é o seu? Azul? É Vá lá, vó Ixi, é ele ali? Credo Ó, vou parar ainda Já? É, não deu nem pro cheiro Você cortou o moleque, mano Você viu? Não deu nem pro cheiro, cara Cadê você aí? Nasceu em prédio, pai Caraca Nasceu em prédio, pai Cortou o moleque Os zoom doendo é meio lento, né? É, mas é da hora, mano Deu nem pro cheiro Foi outro Foi outro, pai Foi outro É, eu comecei pra hoje Guerra de pipa Agora nós vamos fazer um campeonatinho Cinco de lá e cinco daqui Valeu na vida Valeu na vida? Valeu na vida Peraí que eu vou achar o pico Ó, sem se tá legal Pra quem desbica Isso que é pipa, filho Olha o zoom do laguio Vai lá no pipa Caraca Nasceu em prédio, não Bateu o punhete esses dias Ixi Abraço da punheta, Lucas Ei, Luquinhas Se o Togs te cortar Não vai chorar, hein, mano Se o Togs te cortar Não vai chorar, hein Vai lá mesmo, mais um Mais um, mais um Vai lá mesmo Ele não deixa nem subir Ele não deixa nem subir Com uma mão ainda A outra é só segurar lá De quem que é esse? Tchau, tchau, tchau Vai cortar o moleque já? Credo, mano Já? Já Já Credo, não quero nem parar pra não ter trabalho Credo Dois Deu pra pegar, velho? Meu Credo, filho Qual a chance? Vai comprar pipa, pai Para inteira no O pior de tudo O Fuspico é meu ainda Não tá conseguindo? É, cortou aqui lá Você já cortou o look junto? Não, só deu antes Caramba Subiu o outro, olha lá Subiu o outro Olha lá Os caras estão em desespero Entre eles mesmos, olha lá Eu tenho alguns pipas Aqui em casa Eu tenho bastante linha Tem uns 200 pipas Que eu ganhei Eu vou deixar uns 10 Pronto aqui E amanhã Eu vou entregar Pra rapaziada da quebrada Que consegue empinar das lajes A maioria da molecada Consegue empinar a pipa da laje E muitas vezes Eles não empinam pipa Pelo fato que não tem pipa Tem dinheiro pra comprar um pipa Então eu vou incentivar A molecada a empinar uma pipa Vou dar linha E pipa pra eles empinar Pra gente poder brincar em casa A galera sempre Não sei onde vocês moram Mas aqui na minha quebrada A galera empina a pipa das lajes Então É um modo de incentivar a galera Lembrando que eu nasci Vivi e vivo Empinando pipa Então desde quando eu tinha 2, 3 anos Eu empinava pipa O rapaziada da casa O meu nome também já tá brincando disso Então é um modo aí De ficar em casa Então amanhã Quando eu acordar Eu vou Na rua mesmo Tá galera Vou dar uma saidinha Bater na casa dos molecados Vou entregar pra um moleque Falar Distribui aí Pra seus amigos Os moleques Normalmente Vou pedir pra eles A minha parte eu vou fazer Dar 2, 3, 4, 5 Pra cada um Pra gente passar essa semana aí Brincando de pipa É pra ficar dentro de casa Incentivar a molecada A ficar nas lajes aí Empinando pipa Lembrando que eles sempre Empinaram pipa Não tô Fazendo nada de Novidade Olha lá A gente sempre Empinou pipa por aqui Então não vai ser nada De novo pra eles Os caras fizeram pipa de sacola Nossa fizeram pipa de sacola Olha isso Subiu outro galera Olha Uma estratégia diferente Olha Vamos aí Vai Vamos aí Vamos arrumar aí Vai roubar Sobe Sobe porra O cara tá com medo Puxando até Olha o cara lá Fica a força Fica a força Fezadão né Fica a força Olha o dele lá em baixo Tá pegando o dele lá? Tá Esse dele que tá lá em cima Olha o pretinho galera Olha o cruzinho O cruzinho era meu, se o cara pegaram A mão já deixou minha subida Caralho Olha o cruzinho rapaz Tá no zoom rapaz Segura a preta Mano, tem um verginho lá atrás Tava deixando minha subida Tá vendo isso aí? Olha Tá lá no fundo Tá sem momento Ah, deixa eu ver se eu peguei O primeiro micro 3G Tá no zoom aí pá Tá, tô pegando lá em cima Tá mais perto Ah, se fudeu Tá maior guerra Vai gravando a guerra aí Tá legal o zoom? Tá Solta mano Ok Tava mais longe também Tomou? Nossa Esse cruzinho era meu Então galera Próximo vídeo aí Eu vou fortalecer os vizinhos Quebrado aí Pra nós brincar de pipa aí Você vê que os moleque Tá da laje ali Se for ver E tem um verdinho lá atrás Mano Que os moleque Tá da laje também Que delícia